Seu Francivaldo por aqui também já no apoio, acompanhando aqui em tempo real. Rapaz, o cara tá participando da obra mesmo, do início ao fim. Vamos aqui nesse momento... Opa, nem falei. E é isso, seu Francivaldo, beleza? Tudo jóia? Beleza, por? A gente tá aí no apoio. É isso aí, bom trabalho, galerinha. Tudo certo por aí. Gente, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui as novidades. Gente, vamos começar por aqui, ó. Nosso muro, ele já tá 99% concluído. O Nonato tá só auxiliando o pai do Cupido, que tá lá do outro lado. O que é que tá faltando aí, Nonato? Só encher as colunas? É, só encher. E pronto. Ficou bacana, mostrar pro pessoal aqui com mais detalhes, gente. Obrigado por você acompanhar o nosso trabalho, viu? Olha aí. Ficou show. O pai do Cupido trabalha bem. O pai do Cupido trabalha bem demais. Olha aí, galera. Observando nesse momento em um ângulo mais afastado. A obra segue avançando. Parte de trás. Coisa linda mesmo. Coisa linda de verdade. Coisa linda de verdade. Galera, nós estamos no meio de uma ladeira. Ficou preso o meu câmera. Calma aí, vem. Nós estamos aqui no meio de uma ladeira. E esse terreno aqui, que a gente tá trabalhando, que tá mostrando pra vocês agora, é o terreno do vizinho. Ele tem uma grande inclinação pra dentro do território do Seu Francivalde. Foi por isso que nós fizemos o muro. Porque se você observa, olha o tanto de barro. Aqui pode estar cedendo por período de chuva. E a gente fez a questão do muro. Vamos aqui ver se a gente consegue chegar mais pertinho. Muito rápido. Aqui a gente vai ter uma vista mais bonita da casa. A parte da operada. A casa vai ficar maravilhosa. E aí, seu Antônio? Eu subi tudo isso aqui pra entrevistar o senhor. E aí, como é que tá os trabalhos? Tudo bem? Tá bom. Graças a Deus, né? Tá indo. Qual alto o muro, hein? Gente, olha só. A altura do muro. Nossa, ficou bacana demais. Vamos voltando, voltando, voltando. Pessoal, essa é a imagem da nossa casa. Linda, hein?